Então meu amigo, esse aqui é o ONTZ LTZ 1.0 turbo preto ouro negro câmbio manual 2022, 116 cv de potência Vou fazer um vídeo aqui do perfil da cor para vocês verem E depois a gente vai ter os detalhes do carro Vamos lá Ele veio com as maçanetas e a tapa do retroalho todas já na cor do carro Rola de liga leve, 15 polegadas De alumínio Vem com esse pneu 185, 65 aqui A tapa do retroalho as maçanetas na cor do carro Ele tem aqui esse botãozinho cromado que a chave dele é com sensor de presença Então você consegue destravar e travar o carro só apertando aqui Já funciona direitinho O repetidor de seta vem aqui na lateral esquerda e direita do carro Aqui na frente vem o farol de lâmpada comum Já tem o farol de nezinha original de fábrica A tampa do radiador cromado na bolha A gravatinha dourada da Chevrolet em cima do carro Na lateral esquerda O sedã tem um entre-eixos maior do que o hatch Que é essa distância de uma roda na outra Então ele dá um espaço melhor para o passageiro atrás aqui Dá mais conforto para o banco de trás do carro do que o hatch O porta-mala Grande, né, de sedã Toda vez que você vê o ônibus plus Quer dizer que está falando do ônibus sedã Então a gente procura o prisma, né Mas o prisma saiu de linha E esse é o carro que está no lugar agora Que é o ônibus plus Ele vem com o adesivo tudo Com o cílio cromado, ó Do lado direito Com o adesivo LTZ Aqui tem o lado direito E o ônibus cromado aqui do lado esquerdo Ele já tem sensor de estacionamento fábrica E aqui ele já tem a caminha de rede Tudo original de fábrica A tampa de combustível Fica do lado esquerdo aqui, da lateral E você abre a tampa aqui, ó O banco do motorista, embaixo Você puxa essa alavancazinha E aí vai estar aberto aqui o O flex-combustível Esse carro é flex, né E aqui, ó Abre manualmente, passinho Fechou aqui, travou, pronto E aí mexe mais no seu flex-combustível Só abre por ali O passageiro atrás Você tem Atravinho de segurança aqui Pra Pra não abrir Por dentro, né O acesso ao porta-malas Por aqui também Que você tem o banco de partida No caso Ele tem aqui também, ó Pra você guardar o seu de segurança Caso Caso O pneu passageiro Ele não fica batendo Fazendo barulho Cinto de três pontos Para todos os passageiros Encoxa de cabeça do meio Para o passageiro também E o espaço maior aqui, ó Para as pernas do passageiro Igual eu falei Porque é um entre-eixos Do carro é maior, né Aqui pro motorista A gente tem essa borracha de vedação Na porta toda E na coluna do carro inteira Isso aqui traz menos ruído Pro carro de várias formas, né Tanto ruído externo Quanto ruído de próprio carro Batendo lá com a outra Porque as borrachas Ficam em contato Não deixam esse rangido De metal batendo Aqui, ó Os comandos do vidro elétrico Do motorista, né Dos quatro vidros E aqui você pode travar Para não abrir o vidro traseiro O ajuste elétrico Do retrovisor é aqui E a amassamento dele Nesse cinza Ajuste a altura Da poltrona do motorista E aqui o ajuste das costas A direção dele é elétrica Igual eu tenho falado Em todos os vídeos já Que gera aí Alguma discussão Essa direção elétrica Ela não só melhora O conforto do carro Como ela também Melhora na questão Da segurança Que ela trabalha Junto com o freio ABS Quando o ABS é acionado A direção trava Pro carro não fazer assim Esse movimento De esquerda e direita Ele continua Com a roda girando Ele não trava O movimento da roda Ela segue girando Só que você não consegue Girar o volante Para a esquerda E nem para a direita Ela fica em linha reta Então Isso traz mais segurança Você não perde o controle Inclusive Se alguém entrar em pânico Nessa hora E tirar a mão do volante Você não vai perder A direção do carro Isso dá bem mais Além do conforto Da direção Que ela é muito leve Pelo fato de ser elétrica Ela também Fica mais segura E também Ele já veio com seis airbags Ele tem um airbag de cortina Que abre todo dia Para o passageiro Lá atrás Até aqui Então Até os passageiros Traseiros Tem essa segurança A mais Aqui em cima Sistema de rastreamento O botão star Que já vem Aqui o botãozinho azul Que é do concierge O vermelhinho Que é do emergencial E esse aqui é o segredo Que eu falo em todos os vídeos Se alguém quiser saber Me procura Esse botãozinho branco Aqui Você navega Você navega tudo por aqui Aqui Desculpa Vamos continuando aqui Aqui as saídas do ar condicionado Trava Destrava Abertura automática Do porta malas Pisca alerta E o controle de tração e estabilidade Que já vem no carro Também Controle de tração e estabilidade Para quem não conhece Vou dar um exemplo simples Aqui Você entra em uma curva Em alta velocidade E o carro começa a perder A traseira Você perde a direção do carro Ele conserta A direção Ele divide a força De aceleração Entre as rodas E conserta o carro Certo? Então é muito seguro Seis airbags Direção elétrica Acionada junto com ABS E mais controle de tração e estabilidade É muito seguro esse carro Tomadinha USB Para carregamento E transferência de dados Tomada de 12 volts Elétrica Câmbio manual De seis marchas Que deixa o carro Bem mais potente E também Não força O motor Em momento algum Ele trabalha Tranquilo Aqui você tem O porta copos E o encosto de braço Com o porta objetos No volante Que a gente não conversou ainda Aqui A gente tem O limitador de velocidade Que não é piloto automático É limitador De velocidade Aqui a gente tem A gravatinha dourada Da Chevrolet E aqui os comandos Do controle de som No volante Aumenta o volume Diminui Atende o telefone Desliga E troca de música Por aqui Se em algum momento Tiver conectado lá No Spotify Ou no Deezer Por exemplo Você troca por aqui De música E a rádio Que está já programada No som também A rádio que você já tiver Programada no som Você consegue Mudá-la por aqui Ele tem um acendimento Automático Do farol Você aciona por aqui Porque ele tem O sensor crepuscular Então você entra Num ambiente escuro Ele acende o farol Automaticamente Mas pra você Não tomar a multa Você vem aqui E liga o farol Tá Porque esse automático Só liga Num ambiente escuro Aqui você tem O acesso ao menu Do computador de bordo E dentro de cada menu Você acessa por aqui Você pega essa alavanca E gira ela Pra cima e pra baixo E aqui você zera O computador de bordo Você aperta e segura Que ele vai zerar E esse aqui É o botão De partida do carro Start stop Você aperta e segura Que ele vai Dar a partida no motor Nenhuma chave detectada Certo? Pra acessar O motor Você vai vir aqui Volante Lato esquerdo Embaixo Abertura do capu Sabe por aqui Vamos lá ver o que Que tem lá dentro Aqui dentro do motor Motor 3 cilindros 116 cavalos Turbo Muito bravo Esse motor E econômico demais Inclusive na troca de óleo Ele é mais econômico Ele é um motor pequeno Então vai menos óleo Aqui dentro Então até a troca de óleo É mais barata Porém a potência É muito bruta São 116 cavalos É muito forte Tem motor 2.0 Que não dá isso Aqui ó Pra abrir o capu Você tem essa alavancazinha Bem no meio Que é onde é A gravatinha Aqui ó Girou pra direita E liberou o capu A vareta Ela fica guardada aqui ó Nesse pontinho amarelo E na vareta Você tem essa borrachinha Aqui pra você não Queimar a mão Porque se o motor Estiver quente Essa vareta também Vai estar quente Aí você usa essa borracha Pra não queimar sua mão Na hora de abrir o capu E ele vem com essa Com essa vedação Pra diminuir o ruído Né Porque o motor 3 cilindros Ele tem mais ruídos Do que um de 4 cilindros Então ele é bem lá atrás Desse carro Com esse barulho Não entrar pra dentro do carro Porque você entra lá dentro Liga e você nem percebe Então é que você confunde Não sabe se o motor Tá ligado ou não Porque ele é muito silencioso Certo? E na questão Do economia de combustível Do teste do eletro Na cidade Ele faz 9.3 no etanol E 13.4 na gasolina Na estrada 11.8 no etanol E 16.9 na gasolina Tá indo amigo Esse é o vídeo aí Completinho do Onix LPZ Manual sedã Tours Turbo 116 cv 2022 Quem gostou do vídeo Curte Se inscreve no canal E eu agradeço A que você assistiu Até o fim Ótimo dia a todos